Olha a bestiosa. Oh! Eu não estou com nada. Por que eu estou com a casa? Eu não estou com nada. Não estou com nada. Eu estou com nada. Vou pegar a minha mão. Eu estou com nada. Eu estou com nada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.